Ó, gente, esse é o restaurante, então, caminho do imigrante, vou almoçar aqui e vou mostrar pra vocês, vamos ver o preço, né? Que pelo jeito barato não deve ser. Ó, gente, então aqui o restaurante é self-service por peso, né? E eu vou lá no... lavar minhas mãos ali no toalete, já venho fazer meu prato e mostrar pra vocês. Restaurante de muito bom gosto. Olá, bom dia! Restaurante de muito bom gosto, viu, gente? Bem bonito aqui. Eu vou filmar só rapidinho aqui, que tem pessoas almoçando ali e não vou poder mostrar. Mas é bem de um bom gosto. Ah, pode filmar? Então tem um casal ali que não se importou de aparecer, gente, olha. Tem aqui muito bom gosto... Ah lá, tá certo! Aí, gente, olha, muito bom gosto o restaurante. E eu vou agora, então, fazer meu pratinho e vou almoçar. Olha, gente, então aqui é o buffet. Bastante comida boa, ó. Hum, gente, ó, aqui tem as saladas. E depois aqui os pratos quentes, ó. Eu vou dar uma volta aqui, vou mostrar pra vocês. E depois eu vou fazer o meu pratinho, então, pra comer. Olha isso, gente, que coisa maravilhosa. Hum, o que será isso aqui? Eu sem óculos não enxergo nada. Depois eu vou fazer meu prato aqui, ó. Salmão separadamente. Hum, bem gostoso, gente. Olha, gente, peguei até bastante coisa. Ficou em R$35,00. Até que não achei tão caro ali pelo nível do restaurante. Peguei aqui uma bacalhoada, um feijãozinho tropeiro com arroz, um pouquinho de couve, uma carne assada e um purezinho de batata aí pra dar uma firmada na minha barriga. É, misturei peixe com carne, mas, gente, ali o buffet não tem como você resistir, né? Vou parar de falar porque tá tocando música, pode dar direitos autorais aqui. Gente, eu tô experimentando a bacalhoada aqui. Que delícia de tempero, hein? Eu fazia tempo que eu não comia bacalhau, porque faz mais de seis meses que eu tô aqui no Brasil, né? Delícia! Hum! Recomendadíssimo restaurante, gente. Podem vir quando vocês vierem aqui no Domingos Martins e almoçar aqui no Caminho do Imigrante, tá? Agora eu vou almoçar aqui, tô morrendo de fome. Gente, mudei aqui. Olha isso, olha esse barulho, gente. Você aguenta uma coisa dessa? Ô, mundo barulhento esse nosso. Mudei aqui pra outra filmadora minha, gente, porque meu celular tá já com finalzinho já de bateria e eu não quero... Eu vi que tinha pra carregar ali, mas eu acabei que já tinha almoçado, daí não ia ficar sentado lá um tempão esperando pra carregar o celular, né? Então acabei que eu vou guardar o celular, vou usar essa outra filmadorinha aqui que eu trouxe e aí vou dar uma volta mais aqui no centro e vou também ver se eu tomo tal do café e como bolo de cerveja lá que falaram que é maravilhoso. Gente, olha, o restaurante fantástico, super atendimento, assim, muito bom, tempero maravilhoso também e um preço justo e também pra pagar ele com dinheiro você já tem ainda 10% de desconto. Então minha conta ficou em 42, alguma coisinha, acabei pagando ali 37 reais em dinheiro. Então compensa, às vezes, você ter um dinheirinho na bolsa pra aproveitar esses preços aí que você tem desconto, né? E agora nós vamos dar mais uma volta aqui no centro, vou subir essa ruazinha aqui, vou mostrar pra vocês, depois a gente vai voltar então pra ver se toma o café e se come o bolo de cerveja, tá bom? Então bora lá conhecer mais um pouquinho de Domingos Martins. Pra cá tem uma subida, mas não vou subir aquela rampa lá não, né? Eu queria ir pro lado de lá, mas tá tão barulhento lá, gente, que eu não vou arriscar não. Ó, 25 graus, uma temperatura tá bem agradável, não tá sol quente, que eu não gosto também pra ficar zanzando aí no sol quente. e dar mais uma volta então aqui no centro. Bom, gente, eu acho que basicamente Domingos Martins é isso aqui, né? Depois nós vamos lá na rodoviária pra pegar o bus pra voltar e vou dar mais uma volta aqui, vou ver se eu espero pra tomar o café lá, né? Vamos ver se vai dar certo. Ai, gente do céu! Vou terminar aqui, ó, com uma cervejinha, tô em casa agora. Acabei de chegar lá de Domingos Martins. É, a loja estava fechada, a loja que tinha o bolo com o café que eu queria experimentar lá, que era o café do cocô do bichinho, né? Que custa, disse, 14 reais uma xicrinha de café. Falei, bom, vou tomar o café pra experimentar e vou comer o tal do bolo de cerveja, que diz que é uma delícia, tudo, mas não. Cheguei lá, andei pela cidade, como vocês viram lá no vlog, estão vendo no vlog, né? Que eu fiz. Andei bastante, tudo pela cidade. Quando eu fui na tal loja lá que tem o café com o bolo, tava fechada. Diz que ia abrir só duas e meia da tarde, se é que ia abrir. Aí minha passagem de volta tava comprada pra 15 e pras 3, eu até poderia trocar a passagem, ficar esperando lá pra voltar na loja. Mas eu não voltei por dois motivos. Falei, poxa vida, é uma cidade turística, né? Eu acho que se a pessoa quiser, pelo menos, não abrir na parte da manhã, mas que abrisse uma hora da tarde, né? Não, duas e meia da tarde ia abrir a loja lá, pra eu comer o bolo e pra tomar o tal do café, né? Daí eu falei, ah, não vou ficar esperando não. Também não deve ser tudo isso aí também, pra eu poder ficar esperando lá pra tomar o café e comer o bolo, né? Falei, vou ver se eu acho aqui por Vitória ou Vila Velha, que dá pra ir de ônibus e voltar ali também. Se eu achar, ainda vou filmar pra vocês lá, porque já tá quase chegando o dia de eu ir embora também. Não sei se vai dar tempo de eu tá tomando esse café, né? Mas também, gente, se eu não tomar, não vou morrer por causa disso também, né? Então, acabei voltando, tô aqui em casa agora, abri uma cervejinha, porque tá bem quente, né? Tá bem calor. Vou fazer com tintinha aí com vocês. E eu vou falar pra vocês deixarem no comentário que quem conhece esse café, que é o café do Jacu, eu falo Jocu, é o café do Jacu aqui de Domingos Martins, que diz que é um bichinho que come lá um animalzinho que se alimenta só desse café e as fezes dele passam por toda a parede digestivo do bicho. E essa digestão tira a acidez desse café. Então, diz que o sabor dele é inigualável aí dos outros cafés. Mas aqui tem um café aqui também, Vitória, que diz que é um dos premiados também, que é o café Arrábica também, que diz que é muito bom. E vamos ver, vamos ver se eu acho aqui antes de ir embora pra tomar esse café e filmo pra vocês. E esse bolo de cerveja que tinha nessa loja, que diz que ele é um bolo, eu acho que ele meio que lembra um pouco aquele bolo de noiva que eu comi lá em Recife, que eu fiquei apaixonada pelo bolo maravilhoso, só que é feito com cerveja, pelo que a moça que comeu o bolo lá na excursão, que nós fomos juntos lá na excursão do Grande Buda, ela me falou que é um bolo muito saboroso. Mas eu acabei não comendo, né gente, que tava fechado. Vou tentar achar aqui em Vitória, vejo se tem aqui e vou comer. Se não, fica aí com a próxima vez que provavelmente não vai haver, ou em outro lugar que tenha pra eu poder comer, porque aqui nessa loja com certeza eu não vou voltar mais, né. Bom, eu deixo um grande abraço, espero que vocês tenham gostado aqui do nosso passeio com Domingos Martins, é uma cidade muito gracinha, eu, nossa, moraria lá com certeza, gente, apesar do centro ser bem barulhento, mas tanto Domingos Martins quanto Santa Isabel, que é o nome da cidadezinha antes de Domingos Martins, achei muito bonitinho, assim, com arquitetura alemã, né, e também eu moraria lá com certeza, tanto numa quanto a outra cidade, achei muito bonitinho, eu gosto de cidade serrana, né, então eu moraria lá com certeza. Bom, eu deixo um grande abraço, vai ter mais vídeos aí de considerações que eu tenho sobre os meus passeios aqui, vou fazer vídeos, assim, separados, pra ir falando pra vocês o que eu gostei e o que eu não gostei aqui, tá bom? Deixo um grande abraço, fiquem com Deus, beijinhos, até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!